e aqui é o caruá ser uma bromélia uma planta da terra da cadeira da briga aqui eu nunca imaginava encontrar aqui aqui ó e quando eu tava no rio de janeiro eu tinha umas plantas dessa muda dessa em casa fazer muda arrancando vou tirar não que eu faço opa no barranco então aí a planta bromélia caruá e aqui espera para nunca imaginei de encontrar pés por aqui e essa essa bagaceira aí na frente e aí é o galho de uma braúna grande que tinha que caiu no dia 25 de janeiro do ano passado 2019 muito louco passou aqui e esse bicho caiu aqui tinha várias abelhas na verdade tinha uma abelha branca e um brabo a água encheu o oco da abelha branca morreu e aqui mas não consegui mais nada e o brabo as lagartixa predaram né principalmente e aí só a galhada já no chão é uma das madeiras mais resistente que tem das plantas da caatinga e aí eu abra uma e aí a bagaceira e e lá na frente ainda tem outras abelhas e ainda tem abelha lá o local lá também já tava meio podre é muito velho especular de cima mas eu acho no outro galho ele ganha de lá e não vai para a parte lá ainda tem abelha é abelha branca o isomelita esse balão aqui é isso é secular só que a outra cactácea da caatinga esse aqui ele chama rabo de onça e a flor e ela abra essa flor à noite por exemplo por isso os polinizadores são os morcegos aqui é o chique chique que muitos livros eu não conto os livros de biologia de ciências que o cara chama isso de mandacaru mandacaru é outro tá vamos encontrar um no caminho eu mostro para vocês os caras acham que a caatinga só tem isso que chama mandacaru que isso é chique chique é outra cactácea calango é assim que eles falam seco chique chique calango então são répteis e esse tipo aqui de cês que sabe é pedra ó esse tipo de solo aí ó você vê que esse aqui foi desmatado por exemplo tem esse tipo de solo aí que vocês observam para vocês caem mais felizes se você acompanha o canal aqui é o uma moita grande chamada de moita eu tenho muitos votos na caatinga de rabo de onça e prazer não apareceu nem uma abelha no outro vídeo aparece arapuá tá aqui ó pegou na espinha no caule que ela tá pegando aí ela tá pegando tipo de resina ó e observa que ela pega resina é um bichinho incrível ela tá pegando junto ó ver se a gente consegue olha aí ó e ela tem uma parte que é esverdeada que é parte do caule ó colocando as corbícolas ali ó e aí e confunde com a cor da da planta não só tem uma aqui não conta dos galhos aí ó e aí 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 a uma câmera de precisão nessa hora ela vai pro outro lado tá rodando aqui ó e aí Olha pessoal, o que o bicho faz? Está roendo Está roendo o caule Observe que ela está Roia o caule mesmo Ela come a ponta do caule Isso aí é a trigona espina Olha o caule ali Tudo aqui rabo de onça Olha o outro caule Está brigando agora Mas por que ela faz isso? E tem várias pontas De galhos Mas que galho que é galho mesmo Apesar de ser um cladóide Olha lá na frente Olha em todos Vários, vários, vários Olha lá Olha as pretinhas Olha na ponta dos galhos Olha Olha se mexendo Pegando aí Roendo mesmo Olha aí Olha isso Por que? Porque ela faz o ninho Aí uma coisa importante Essa abelha faz o ninho Local totalmente desprotegido No meio do sol Suporta altas temperaturas E o conforto térmico é mantido Ela consegue fazer uma termorregulação Que nem uma outra espécie consegue Então aqui é tudo Arapuá, tá? Está detonando o caule Da planta Já rolando Olha aí Olha aí A bagaceira Vamos olhar uma da carola Na frente Olha o pessoal Italiano aí Olha Olha aí Onde está aqui por perto Essa algaropa Aí no chão Descendo a abelha Novinha Pequena Essa maravilha toda aqui É um cipó Aqui a gente chama Cipó garajal Olha aí Olha como é bonito A flor A flor encantadora Agora não tem Não até é muito polinizador não Porque a rapice está bem ali A gente dá uma Girada aqui na câmara Ficando bem bonito Olha Está lá naqueles galhos secos Ali Embaixo Aquela ali Eu tiro ela fácil Fácil Então é uma que eu vou tirar Eu vou tirar aquela abelha ali Para mostrar Vou fazer um vídeo Aquela ali está fácil demais Manda a cara Eu posso até usar roupa Mas aquela ali Eu tiro só com foguinho Que aí eu venho Passar um núcleo E levo ela para casa Para casa não Dá para criar em casa Olha o cipó Olha o espetáculo Olha o espetáculo Cipó garajal Tá gente Cipó Isso aqui É A unha de gato Não Isso aqui é a jurema Jurema branca Isso aqui Isso aqui Essa é uma Outra mimosa Que é essa mesma aqui Essa aqui Jurema branca Jurema branca Não é a jurema preta A pessoa parece Ah mas Não Não é a jurema preta Se parece Mas não é Vou ver se eu encontro Uma unha de gato Para aqui Mas acho difícil Jurema branca Aqui tem muitas Ali na beira do rio Tem mais mamagava Aqui Ó Os galhos podres Farronindo Nesses galhos aqui Ó Ele voando aí Maior abelha Das maiores do mundo Aqui é a jurema Aqui é a jurema Jurema branca Essa aí Se tem a preta Porque tem a branca Essa aqui é a branca Tá Pessoal Esse pé de caju aqui Foi plantado No ano de 1959 Ah Pelas Notícias que eu tenho Ele resistiu Foi caindo Foi secando O tronco Aí ó Olha a bagaceira Dela aí ó Ele resistiu Até esse ano A morte dele Tá acontecendo O final dele Foi agora Aqui ó As folhas Esse ano ainda E ainda Emitiu flores Só que não teve Mais frutificação Mas ele Esse ano Ainda teve Floração Agora morreu Isso aqui agora Tudo na vida Tem começo, meio e fim O caju é uma delícia Isso aqui Muito bom Mas está morto Pronto Isso aí é o mandacaru Olha Compare Que é bem diferente Daquela outra Cactácea que a gente Viu lá atrás Não se parece Olha os galhos Como são Galho mais espesso Tá Isso aqui é antigo Bem antigo Esse mandacaru Lindo de rato Ali dentro Tudo Lindo de pássaro Aí Tudo Aqui é um Olha Olha o bagaceiro Galho Pra caramba Galho Carcará Farninha aqui Já fizeram Olha lá Os garranchos Onde foi o ninho Do carcarali Aquela parte E é porque ele Ele foi podado Muitas vezes Cortado os galhos Corta Joga no fogo Queima esses espinhos Aqui sim Aqui é os espinhos Folhas modificadas E alimenta o galho Faz forragem Aí pessoal Quando deixou As plantas Crescer Na beira do risco Aqui Estava sendo tudo Destruído No caminhão Pra gente ver Essas engazeiras Aqui Moquem Uma engazeira Tem que voar também Segura a água Quando passa aqui Desce muita força Melhor Quebra A força da água Desce aqui Muita velocidade Aí ó Aí o papel A mata ciliar Aí ó Olha o tronco Ele segura a água Aí a água Vai quebrando um pouco A força Olha aqui O outro Aqui os barrancos Olha a raiz de fora Isso porque Porque As pequenas plantas Quando eles crescem mais É que não tem mais Aquele barranco ali É a curva do rio Ali na frente Vocês olharem Tem peixe Olha o cipó O cipó garajal Lá em cima Aí tem muito cipó Tem tudo E aí ele segura E com isso Mantém o rio Aqui ainda tem peixe Certamente Isso aqui é carita De tilápia E corró baiano Nessa água Aqui O negócio É feio Aí ó Os pés de moquim Grande Pés de rangico Lá em cima Cipó garajal Com toda a sua beleza Olha lá Meio da Cor muito bonito Cor maravilhosa Só pra gente Fechar o vídeo Aqui ó Aí ó Cipó garajal Muito bonito Fechamos Tchau